Qual a importância desse debate que a gente teve aqui na faculdade hoje para os alunos? Você poder passar um pouquinho dessa experiência. Eu acho muito bacana poder conversar com os alunos e poder contar um pouco da minha experiência para eles. Quando eu era aluno gostava muito de ter contato com profissionais, acho bem bacana isso. Você fez já coberturas no Oriente Médio. Quanto você chegou lá? Você teve medo ou você arrependeu de fazer essa loucura? Não, nunca me arrependi, nem depois de ter vivido sete anos. E a loucura, acho que a profissão nossa já é uma profissão meio maluca. Então a loucura já está incluída nesse pacote. Medo eu senti em algumas situações, mas muito pontuais. Nada a ponto de me fazer arrepender, de me fazer voltar. Voltei por outras questões, mas acho que valeu muito a pena. E sempre digo que quem quiser e tiver vontade de trabalhar com jornalismo internacional, como correspondente, como Frigla ou qualquer coisa do tipo, que vá. Decida para onde, faça as malas e vá. Muito obrigado pela sua participação. Legenda por Sônia Ruberti